Não há controle onde existe pressura, não há sanidade à beira da loucura Não há prazer onde não há autonomia, não há nada que me possa controlar todo dia Não tô pensando em questão de moralismo, pra que nenhum babaca é infeliz de altruismo Tô falando do meu jeito pra que você entenda, que não há como mudar sem que a cabeça compreenda Na trilha da neve que a tua cabeça ferve, na trilha da neve porque qualquer coisa serve Na trilha da neve que você sempre perde, na trilha da neve que não morre enlouquece Na trilha da neve que a tua cabeça ferve, na trilha da neve porque qualquer coisa serve Na trilha da neve que você sempre perde, na trilha da neve que não morre enlouquece Não há controle onde existe pressura, não há sanidade à beira da loucura Não há prazer onde não há autonomia, não há nada que me possa controlar todo dia Não tô pensando em questão de moralismo, pra que nenhum babaca é infeliz de altruismo Tô falando do meu jeito pra que você entenda, que não há como mudar sem que a cabeça compreenda Na trilha da neve que a tua cabeça ferve, na trilha da neve porque qualquer coisa serve Na trilha da neve que você sempre perde, na trilha da neve que não morre enlouquece Na trilha da neve que a tua cabeça ferve, na trilha da neve porque qualquer coisa serve Na trilha da neve que você sempre perde, na trilha da neve que não morre enlouquece Amém.